Não é crime de responsabilidade ou não seria crime de responsabilidade sancionar este projeto de lei. Mas tudo bem, ele vetou. E o Congresso agora se prepara para derrubar o veto e derrubará o veto do presidente. E com isto virará a lei e o presidente da República terá que comprar os absorventes conforme lei federal. Este valor gira em torno de 100 milhões de reais. O que dentro do orçamento brasileiro é dinheiro de pinga. É muito pouquinho. 100 milhões de reais, só para você ter uma ideia. Eu vou te fazer uma comparação muito, muito, muito incomodativa. Mas eu vou fazer. Só para você ter uma ideia, 100 milhões de reais para distribuir absorventes no ano inteirinho. É o orçamento anual. 100 milhões de reais para distribuir absorventes no ano inteiro para o Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí. Nos 26 estados e no Distrito Federal. Nos mais de 5 mil municípios. 100 milhões de reais. O prefeito Greca, só para grau de comparação, já deu para as empresas de ônibus 300 milhões de reais. Você está fazendo uma comparação? Ó, distribuir absorventes para o Brasil inteiro, 100 milhões, num ano inteiro. A Prefeitura de Curitiba já entregou ao sistema de transporte coletivo 300 milhões e dará mais 200. Até fevereiro do ano que vem. Só de dinheiro para o sistema de ônibus, daria para comprar absorventes para 6 anos, 6 anos no Brasil todo. Vocês entendem a minha indignação com a questão do dinheiro de mão beijada ao mais rico setor da economia curitibana, que é a empresa de ônibus? Daria com o dinheiro já desprendido e aquele que será entregue, daria para fazer 6 anos de distribuição de absorventes para mulheres carentes no Brasil inteiro. Então, esse dinheiro que o presidente da república está dizendo que vai tirar da educação e da saúde, é um dinheiro muito pequeno dentro do orçamento brasileiro. E é um dinheiro gigantesco no orçamento de Curitiba. Só para pagar os boletos das parcelas dos ônibus que foram compradas pelas empresas, a Prefeitura de Curitiba vai desprender 80 milhões de reais. Só para pagar boleto. Então, esta polêmica em torno dos absorventes, o presidente escolheu o caminho errado. Está no caminho da contramão. Inclusive da contramão do bom senso. Mas o que vai acontecer? Esse veto será derrubado agora no Congresso Nacional e terá de haver uma readequação orçamentária. É engraçado, por exemplo, que para pagar campanha eleitoral, com fundão eleitoral, será 5 bilhões e 700 milhões de reais. 5 bi e 700 milhões de reais. Para pagar campanha eleitoral, que é o dinheiro jogado na lata do lixo, que não serve para absolutamente nada. São imorais, são sujos e desonestos os que usam dinheiro público para fazer campanha. Muito obrigado. Obrigado.